17, 17. Agora chega mais. Chega mais porque essa história, olha, é até difícil de encontrar palavras, tá? A cidade é Mandirituba, aqui na região metropolitana de Curitiba. Uma cidade pacata, um lugar pacato, com menos de 30 mil habitantes. Só que toda essa calmaria foi interrompida por uma notícia que correu a cidade rapidinho. Bandidos invadiram uma chácara e mataram todos os animais do seu Ivo. Não faz nem seis meses que ele alugou a propriedade. Os criminosos deixaram para trás um prejuízo de 60 mil reais e um trauma para a família inteira do produtor rural. É que na mureta do Curral, os bandidos picharam um recado tão misterioso quanto ameaçador. Quem conta pra gente essa história do jeito que só o BG sabe contar é o William Bittar. Imagens revoltantes. Criminosos que, para ameaçarem uma família, mataram todos os animais que foram criados por mais de seis anos. Entraram aqui e mataram todos os cabritas degolados para fazer sacrifício. Mataram tudo. Quatorze cabritas aqui. Tudo morto aqui. Anos de dedicação e amor. Tanto é que cada uma das cabritas do Ivo era chamada pelo nome. Cara, que complicado, hein? Infelizmente, a pessoa que fez isso aí, que vai ver eu falando aí, põe a mão no consciência, põe a mão no coração, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E as que sobreviveram aos ataques foram mutiladas, chifres e orelhas cortadas. Uma cena chocante e que acabou com os sonhos de uma família. São mais de 60 mil que eu tomei ali. São seis anos que eu estou fazendo genética dos bichos aí. Domingo passado, fui lá, domingo inteirinho, cascando eles, lixando as unhas deles. Entendeu? Para agora, a pessoa vai fazer uma barbaridade de sair. A fazenda do Ivo fica a cerca de 80 quilômetros de Curitiba. Ele alugou e tinha a intenção de comprar. Mas pelo que aconteceu, isso já não vai mais acontecer. Não vou comprar mais. Me desculpa, mas aqui, para mim, não serve. Fizeram isso comigo, com os bichos vão fazer comigo. O Ivo e a esposa assumiram essa fazenda aqui em Mandirituba há mais ou menos seis meses. E essa não é a primeira vez que eles passam por um caso como esse. Na semana passada, na madrugada de quarta para quinta-feira, os criminosos já invadiram aqui o local e mataram duas cabritas. Eles imaginaram que tudo acabaria ali. Mas na madrugada, de sábado para domingo, os criminosos voltaram e dessa vez, mataram 19 animais. A cena por aqui é revoltante e muito triste. Mas se não bastasse isso, dessa vez, os criminosos ainda deram um recado bastante direto e escrito na parede. O próximo é você. Não estou em paz, não estou dormindo de noite, faz uma semana que eu não durmo. Vai dormir que jeito? Os cachorros, quando passam, a gente na rua, aqui é a rua principal, aqui ó, na frente. Eu vou saber gente que está passando se estão para baixo ou se estão vindo me assaltar eu, matar eu. Mas não foram só os animais do Ivo que foram mortos no final de semana. Roberto teve o cachorro esfaqueado também. Eu acredito que ele bateu de frente com esse pessoal aí. E aí ele amanhã apareceu lá embaixo, lá na pousada, lá todo sangrado. Dá um certo receio de ver isso de novo? Dá. É revoltante. Ivo e a esposa foram até a delegacia de Fazenda Rio Grande para registrar o boletim de ocorrência. Ivo nunca brigou com ninguém da região e não imagina quem quer vê-lo longe dali e cometeu essa crueldade. Pessoal para ajudar a gente 100%, entendeu? Não tem reclamação nenhum, nem um minuto deles. Eu só não sei porque fizeram isso comigo, com os bichos, né? Mas infelizmente eu morei hoje e eu não tenho inimizade com ninguém nesse mundo. Jamais, ninguém. Não tenho uma vírgula, nem reclamação, nada. O caso agora está nas mãos da polícia e ao Ivo e a esposa resta a esperança de ver os responsáveis presos. O trabalhador não tem vez. Não tem vez, infelizmente não tem vez. Eu só quero que faça justiça, que descobre quem que é, mete na cadeia e vai me apagar os bichos. Deixaram ameaça lá, o próximo é você. Eu não sei se foram os três cabritos que fugiram para o mato, que o próximo é eles ou é eu, né? Só consigo pensar duas coisas. Será que alguém que não queria que o seu Ivo comprasse essa propriedade assustou dessa maneira? Não sei. Talvez você tenha pensado a mesma coisa que eu. É só o pensamento, tá? É só o pensamento. O que será que pode ter acontecido mais? Uma vingança? Mas ele disse que ele não tem não tem problema nenhum com ninguém. Diz que se morresse hoje estava em paz, consciência tranquila. Então por que fizeram isso com o seu Ivo? E o pior, os bichinhos. Por que fizeram isso com os bichinhos? Não é só prejuízo. Tiraram vidas, expectativas que ele tinha. Estava tratando dos animais, cuidando. Queria reproduzir. Por que tiraram isso do seu Ivo? Por que? Maldade? Difícil de entender. Quem vai ter que desvendar esse mistério é a polícia. É a polícia que vai ter que ir atrás. Um outro detalhe, né gente? Muitas vezes você pensa assim, ah, eu vou pro sítio, vou pra fazenda, vou morar no interior, né? Vou cuidar da minha criação, vou cuidar da minha criação, e vou viver uma vida tranquila. E o que você dá de cara, enfrenta esse tipo de situação? Além de tudo, além de criminosos, são burros, né? Analfabetos. Analfabetos. Não dá pra chamar de burro. Tá certo a senhora, doutora Marcia, é verdade. Embora eles não tenham inteligência, né? Embora eles não tenham inteligência, nesse caso, analfabetos, né? Não tem, não se deram o trabalho de talvez aprender a estudar, talvez tenha outros motivos pra isso. Mas se o seu livro não tem nada, nenhum problema com ninguém, alguém tem um problema com ele. Que pode ser o iundo dessa propriedade, ele tá só seis meses ali, pode ser alguma coisa do passado que vem atrás dele, né? Não sabemos. mas é grave, gravíssimo. Deixa um recado muito claro, já deixaram um recado muito claro quando tinham matado os animais, ainda escreveram que a situação é contra ele, né? Ou contra pessoas, porque os animais não são capazes de ler, então tem que ser contra pessoas. Então é importantíssimo identificar essas pessoas, elas serem realmente punidas, mas entender a motivação disso, porque pode ficar mais grave, né? Eu, pra mim, ficou claro, é alguém que quer o seu ívo longe dali. Só pode. É alguém que quer o seu ívo longe dali. Vamos aguardar as investigações. Obrigado pela reportagem e nosso William Bittar. Gente, após saber que o filho de 19 anos teria...